Salve aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui rapaziada na nossa continha do Naruto Online Mobile Pra gravar o quinto episódio da nossa série aí, beleza rapaziada? Mano, estamos aqui velho, vocês podem ver mano, como eu avisei pra vocês aí, num vídeo recente, num vídeo anterior a esse Eu avisei aí tá, eu gravei lá o Firetale Mobile e tal, eu avisei que eu ia tá gravando o quinto episódio E eu falei que eu ia tá com um pouquinho de força a mais do que o episódio 4 mano Nesse episódio 5 rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aí os eventos aqui que saiu, beleza mano? Saiu o eventinho aí do Minato tá, é a gente clicando aqui nesses portões aqui que o Hashirama solta, tá ligado? Lá em cima no canto superior, aí a gente vem aqui mano, eu creio que todo mundo que tá jogando aí já sabe desse evento né Se não tiver pessoas que não sabem ainda, eu vou tá ajudando agora tá rapaziada, eu vou tá ajudando essas pessoas aí mano Aqui parece que é uma área global, não sei se isso aqui é uma área global, onde aparece várias gentes ou muita gente Ou só a gente do seu servidor, tá ligado? Mas aqui tem a setinha aqui ó, indicando quando é que vai abrir os eventos e tal Eu acho que é isso aqui ó, onde quando vai abrir os eventos, que dia, horário e etc Mas eu vou tá falando dos eventos que estão aqui agora mano, tá ligado? Esses eventos aqui ó, vão sair ainda Aqui ó, tudo isso que eu não tô conseguindo clicar ainda vai sair mano É, teve a veste que deu de graça mano, aqui nesse evento aqui ó, onde tem vários mains aqui Inclusive eu vou tá falando dos mains também no vídeo de hoje Muito assunto pra eu atualizar pra vocês, beleza? Continuei jogando o game aí, fazendo os transporte saque, uma hora da manhã Mano, joguei pra caramba rapaziada, joguei pra caramba Como vocês estão vendo, eu já tô level 50 com 60k de força, tá ligado? Vamos falar desse evento aqui mano, é... Eu não sei como é que funciona muito esse evento, mentira Cara, eu sei, tá ligado? Eu sei como é que funciona É, basicamente esse evento, você vem aqui ó, no papelzinho E aqui no pergaminho no caso, e aí você vai ter as missões, cara Essas missões aqui são muito fáceis, tá? É muito fácil fazer essas missões Cara, você que não tem um tradutor Mano, traduz isso aqui velho, tá ligado? Traduz isso aqui, baixa um tradutor de tela Vou colocar um tradutor de tela aí nos comentários fixados pra vocês estarem baixando, beleza? Que fica muito mais fácil a jogatina de vocês Vai ajudar vocês demais, mano Basicamente você só vai clicar na tela e vai traduzir É só isso, só clicar no... Na bolinha que vai aparecer e você vai conseguir traduzir Nem precisa muito traduzir, porque você só clica ó E o jogo vai te mandar direto na missão Tá ligado? Vamos ver pra onde o jogo vai tá me mandando aqui Na arena Basicamente você tem que fazer batalha nessa arena E eu queria falar dessa arena também no vídeo de hoje, cara Que eu liberei isso aqui, mano Eu desbloqueei essa arena Essa arena aqui basicamente é uma arena onde... É... Vem aí uns ninjas aleatórios pra vocês estarem escolhendo aqui, ó O Kimimaro Veio o Shino E veio... Veio esses quatro, beleza? Esses quatro que tão com o nomezinho em cima É... Vem ninjas aleatórios pra vocês estarem podendo escolher aqui nessa arena Eu não esqueci qual é o nome dessa arena Tá ligado? Opiniões de alguns players É... Que gravam vídeo aqui no YouTube E que são avançados no game Eu vi eles falando que... É... Bom pegar aí a Kushina A Kushina... A Conan Beleza? Conan Akatsuki Ó, se liga Eu vou soltar aqui meu... Vai Mano, essa minha comp tá muito apelona, rapaziada Olha o combo dela Se liga Olha o combo da minha comp, tá ligado? Se liga no dano que eu distribuí Só com o combo, mano Só com o combo, tá ligado? É só isso, minha comp Minha comp tá muito forte Beleza? Por essa arenguinha aqui Tá muito forte minha comp É... Só quando eu venho aquele... Miser... Mano, eu tô num ódio desse personagem Que vocês não fazem ideia É o tal do Ridan Criação Mano, é que esse Ridan tá muito chato, velho Basicamente você tem que ter um ninja pra interromper Dele soltar aquela primeira ultimate dele Aquela primeira skill dele, mano Porque se você não bloquear aquilo ali, mano É F Você vai de Americana E aí você vai desbloquear isso aqui, mano Tá vendo que tá aparecendo o número 4? Beleza? Vai aparecer logo um pontinho vermelho ali, ó Do lado onde faz a missão Você clica E você vai ganhar esses pergaminhos aqui, ó Beleza? Tem o verde Tem o amarelinho Tem o azul O vermelho E o marrom, tá ligado? Cor de chocolate E aí tem o pergaminho coringa Esse coringa você ganha É... Completando isso aqui, ó Você vai fazer essas missões E aí vai vir uma pergunta, beleza? Aí vai vir uma pergunta E você acerta essa pergunta Pra ganhar o coringa Olha o que eu falei Vem aí uma pergunta pra mim Beleza? Aí eu vou tá traduzindo essa pergunta aqui Pra ver se eu consigo acertar aqui, rapaziada Segura um pouquinho aí Família, acabei errando aqui a pergunta, velho Mas é assim, tá ligado? É assim Você seleciona aí Se você ganhar os 5, beleza? Os 5 pergaminhos É... Sem ser o coringa Você consegue fazer uma rodada aqui no ninja, beleza? Eu aconselho vocês a fazer na Conan Porque a Conan você pega com cupons, beleza? Então pega a Conan E basicamente se você tiver os 5 Você vai conseguir fazer de boas Tá ligado? A sumonação aqui na Conan Apertando aqui no amarelinho Se você tiver o coringa E você não tiver... É... Tiver algum desses faltando, beleza? Por exemplo Eu tenho o amarelo O azul O vermelho E o marrom Aí eu faltei o verde Mas eu tenho um coringa Eu vou poder substituir O verde pelo meu coringa, beleza? Então é assim que funciona esse evento Muito simples Beleza? É... Eu acho que você tem que roletar um total de 9 vezes É... Pra pegar o S Tem uma missão que você tem que gastar Um pergaminho Beleza? Não pode ser o pergaminho daquele básico Tem que ser o avançado E aqui você tem que jogar duas vezes Na sala da abundância, mano Beleza? E como minha comp tá muito forte Lá na arena Ela tá... Como minha comp tá muito forte lá na arena Ela também tá muito forte Aqui no gato, beleza? No gato ela tá muito forte Na sala da abundância Aqui, mano Eu quero chegar logo no infinito Aí na sala da abundância É... Tá pegando as comp de farm também Que eu vou pegar, mano É... Eu não sei qual comp de farm primeiro eu vou fazer Vai depender, beleza? Vai depender aí Da situação Mas a gente vai seguir Rapaziada Vai seguir Eu quero muito pegar aí um SS, mano Eu creio que vai dar pra farmar tranquilo O cupom aí Até a roleta Que eu vou tentar pegar um SS da roleta, mano Compensa lá, ó Já brilhou Vamos ver se a gente consegue ganhar Pra mim tá faltando um verde, mano Opa! Veio o verde Aí sim E veio a pergunta de novo, mano Eu vou ter que traduzir de novo Carai, rapaziada Não dá, mano Carai Dá uma guardada aí, família Beleza, rapaziada Essa pergunta aqui foi muito fácil, mano Basicamente aqui, ó Falou Quem tem uma queda por Naruto É a D aqui A Hinata Acertei Ganhei um Coringa Isso aí é top demais, mano Porque vai substituir o meu marrom ali Que eu não tenho, ó Aí eu vou roletar aqui na Kodan Inclusive já vou mostrar pra vocês Como é que funciona, mano Olha que o vídeo de hoje tá bom, hein Será que é o Ninja ou é Fragmento? Ah, é o Ninja Caramba, mano Ninja S pra formação aí, velho Carai Concluindo os eventos aqui com sucesso, mano O outro evento é esse aqui, rapaziada Beleza, já fiz 100% em tudo aqui Basicamente você, mano Quem tem um tradutor aí, beleza Você só vai ter que fazer o quê, mano? Nessa missão Você vai ter que É... Fugir dos inimigos Ok? Pode vir pra cá Aí ela vai descer Aí você vem pra cá Ela vai descer Você vem pra cá Aí depois vem pra cá Só vai fugindo Dos NPC Essa missão aqui é padrão Eu já percebi que é padrão Beleza? Acontece aqui do mesmo jeito E logo depois você vai lutar, mano Você vai ter que É... Derrotar eles Ou seja, você vai ter que ir no caminho deles Você viu pra onde eles fogem Agora você vai ter que ir Junto a eles, tá? É... Deixa eu ver aqui, ó Eu acho que eu fui no Kakashi Eu fui no Kakashi Aí depois ela foi pra cá Beleza? Aí só é vir aqui, ó Desce Porque aí você vai de encontro com a Rin Olha lá, ó Foi na Rin Aí ele vai vir E vai vir de encontro com a gente E a gente zera Fazendo assim você completa, beleza? Se você não fazer assim, mano Você vai dar erro, beleza? Se você descesse ali e não derrotasse o Kakashi antes A missão ia... Ia ficar incompleta no final, beleza? Era só isso mesmo Beleza? Aí vocês vai traduzindo E vai fazendo aí Zerando 100% É... E é isso aí, mano Você ganha ninja Ganha pacotezinho de ninja A aqui Como tá dizendo Aqui eu já zerei Já peguei aqui a Konan Eu vou ficando por aqui, rapaziada É... Na próximo vídeo aí Basicamente isso aqui foi um quinto episódio De explicando os eventos, mano Porque eu acho que eu... Senti que eu deveria estar mostrando esses eventos aqui pra vocês Olha o Cux aí, mano É ele que tá fortalecendo Tá ligado? Nos vídeos aqui, beleza? É ele que tá fortalecendo Inclusive... Ó, mano Vai receber um salve aí, ó Salve, Cux É ele que tá me ajudando Que vocês podem ver aqui, ó Ele tá me dando várias dicas, mano Tamo junto, vai Obrigado demais aí Por tá fortalecendo aqui O canal Tamo junto Do Cux Ele tomou ban E não tá podendo responder Valeu Falou E fui, família E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti